Que funda tarde a praia não ouvido De ouvir com seu rumor o azul cantar De olhar a espuma branca refletindo Os dardos tão bravios da luz solar Recordo sentir algo indefinido Mirando os albatrozes a pescar Os barcos no horizonte dissolvidos Os peixes de imprevisto em pleno ar E humanos pareceram-me tão ínfimos Em meio às grandes vagas ancestrais Julguei ser tão fugaz o meu destino Mas elas marulharam maternais Olhai-me usando os olhos não finitos Ó vórtice de sopros imortais Acesse o meu destino